São quase três séculos de história na terra onde os sinos falam. Um período marcado por grandes momentos e figuras que mudaram a história do país. São João Del Rey conta com museus que resgatam a memória da cidade. O Museu Regional é um deles. Aberto a visitação desde 1963, o museu conta com as salas de exposições, além de um auditório e uma biblioteca com cerca de 1.200 livros. O casarão é um casarão histórico, um dos maiores casarões daqui da cidade da época. E quando esse painel é feito, em 1957, na época pelos modernistas, justamente para causar esse impacto do que estava em voga na época e toda a questão da valorização do patrimônio nacional. Ao entrar no museu, é possível observar aspectos da cultura são joanense nos séculos passados. Peças do cotidiano, como máquinas de escrever, camas e quadros fazem parte do acervo. Artigos religiosos também retratam os costumes da época. Registros da história do município estão reunidos em uma biblioteca aberta ao público. O acervo do museu, que nós temos levantamento, está em torno de 400, 500 peças. Não todas em exposição. Temos algumas peças em reserva técnica. Outro museu contempla a ilustre figura do são joanense Tancredo Neves. O memorial disponibiliza ao público um acervo que conta a trajetória política do ex-presidente do Brasil. Tancredo foi uma pessoa que teve todos os cargos políticos, desde vereador, deputado, senador, presidente eleito, eventualmente não assumiu porque a doença o acolheu e ele acabou falecendo. Nós temos aqui nove salas. Nessas nove salas, então, vamos ter a trajetória política do Tancredo. Cada ambiente retrata um período histórico, como a ditadura, a direta já e a morte de Tancredo. Imagens, cartas e objetos de grande representatividade ficam em exposição. É nesse contexto que uma parte da memória são joanense e de todo o país permanece viva e faz parte desses 299 anos de história. Música 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 Música